Fala galera, beleza? Quem vos fala é o Hank e sejam bem-vindos a mais um vídeo de LEGO Star Wars, a saga completa galera. Bom galera, no último vídeo a gente fez o sexto capítulo do segundo episódio né, então nesse vídeo a gente vai para o primeiro capítulo do terceiro episódio galera. Então vamos lá para o terceiro episódio, aqui e agora a gente vai para o primeiro capítulo, bem diferente aqui já né, vamos entrar aqui no primeiro capítulo, modo história exato. E galera, já lembrando a vocês, que quem perdeu algum episódio da série, na descrição desse vídeo aqui, tem um link da playlist da série, só é você ir lá e conferir todos os vídeos do LEGO Star Wars, a saga completa. Então dá uma conferida lá galera, é o segundo link na descrição. Vamos ver o que é que acontece, agora. Eita, é de navinha. E os controles é diferente, você bota para baixo e ele vai para cima, bota para cima e ele vai para baixo. Que estranho. Bom, não sei em que ele tem que atirar, só sei que eu estou atirando. Vamos pegar, pegou, é nas outras naves. Eu vou pegar o miniquite. Oh miniquite. Vamos pegar logo ele, né. Ficar logo livre desse outro miniquite aqui. Eita. E agora? Vamo pegar logo ele. O que é isso? destruir tem que destruir a rota agora morreu gente está muito perto eles fazem muito perto aí aí tinha que destruir as bolas vermelhas mesmo que tenso o outro miniquite aqui só dá um tiro nele já acerta que bom encarar minha é muito estranho os tiros como sai cara outro miniquite aqui tanto miniquite assim já três é bom né só cinco faltando menos pra gente pegar depois volta ali em cima acertei o tiro só em acertar o tiro você já pega esses miniquites galera mais um foi para o saco outro miniquite aqui cinco eu vou pegar todos os miniquites parece no modo história é no modo história mesmo ontem mais bolinha para acertar ali ó aí é detonei uma torre outro miniquite ali em baixo aí e aí e aí você vai levar os tiros e aí é muito ruim você não sabe ontem E aí nos tiros galera, tá vendo? Acertei agora. É muito estranho os tiros. Sete minikits. Pelo jeito vai ser tudinho logo agora. Se eu não deixei passar nenhum que eu não vi. Um bloco vermelho. Caramba, eu peguei até o bloco vermelho sem querer. Essa foi boa. Outro minikit. Essa é tudinho parece, viu? Eu não estava contando com essa parte. Ah, destruí. Destruímos. Me destruíram, né? Eu destruí não. Eu vou matar nem tudo em todos. Tem uns lasers aqui, ó. Ó, os tiros saem muito estranhos, galera. Ai. 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 Outro minikit aqui, ó. Nove minikits e um red brick. Será que eu vou pegar tudo nessa fase? Ó, tem que destruir mais um ali, ó. Um já foi. Outro já foi. Agora vamos passar sem ser, sem morrer, né? Pela primeira vez, num desse. Haha. E level completo. Só faltou a gente pegar um minikit, né? Conseguimos desbloquear um red brick. Por isso eu não esperava. Mas. Tá de boa. Tá de boa. Porque quando eu vou fazer o dos red bricks. E o dos minikits. A gente já indica esse vídeo pras pessoas. Bom, galera. Então é isso. Se você gostou do vídeo. Deixa o seu like favorito. Se não é inscrito no canal ainda. Sinta-se completamente à vontade pra se inscrever. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Nas suas redes sociais. Porque você ajuda demais, galera, o canal. Indica o canal pra um amigo de vocês. Que vocês ajudam mais ainda. Beleza de creusos, seus creusos. Então nos vemos no próximo vídeo, galerinha. Valeu. E... Fui.